Rapaz, como vocês sabem, eu estou querendo ir pro LOLzinho, né? Subir o Wild Rift aí nessa Season agora. Tô atualizando todo o curso, vou atualizar por um tempo, foi pra isso que eu subi de elo. E eu tô vendo algumas notícias do LOLzinho PC pra testar. E uma das coisas que eu vi foi isso aqui, mudança no LOL. Agora vai ter bots no jogo pra compensar a baixa de jogadores. Quero assistir, vou assistir com vocês, mas antes, durante a live que a gente tava fazendo aqui, que teve um dia que alguém chegou e falou assim, ah, cheguei no Mestre e tal. Eu falei, cara, se você estiver no Mestre, você tá com, na verdade, em 1% dos jogadores. Então, tá jogando muito bem. E aí eu abri lá as estatísticas do LOL pra mostrar, né? Já que não tem dó de Rift. E o Mestre é 0.8, tá? Do LOL. Então, você vê quanto que é pouca gente. Só que naquela época, em 2023, tinha... Não lembro quantos jogadores, mas dava... Era 10 milhões no caso, né? Mas dava 10 mil jogadores no Mestre, tá? E que é muita gente. Será que esses bots vão ser pra quem vai ser iniciante? Será que eu vou pegar bot? Ou vai entrar bot em tudo quanto é elo? Como que será que vai funcionar isso aqui? É isso que eu fiquei na dúvida e eu falei, ah, tenho que assistir. Vou assistir com vocês. Bora fazer esse react com o Ukla. O canal do Ukla vai estar na descrição. Tem muita notícia boa lá. Adoro ele e o Dark, né? O laboratório de Zaun, pra pegar essas informações de notícias que saem. Que eles pegam muito rápido e traz pra gente. Principalmente do LOLzinho, né? Então, vamos dar play aqui. E vamos ver o que o Ukla tá falando. Play! Vou ter que começar a ler os pets também, pra entender pet de LOL. Ah, o pet desanima é isso. Eu preciso de alguém bom no LOL pra me passar os detalhes. Ah, fora do Ranked. O pior que é justíssimo pra mim, entendeu? Fora do Ranked, lasquei. Pode ter bot mesmo. Se os bots fingir bem que é player, vai ser legal. Buff no Jax, hein? Buff no Jax... Eu vou até voltar aqui que eu quero ver os buffs. Pera aí. Buff na área, não conheço o Gnar. O Ei, não conheço. Jarvan, legal, mas não quero jogar de jungle. Jax é uma opção, tá? Pensei muito em ir pra Jax. Quando eu fosse pro LOL, ir pro top lane jogar de Jax. Jax no jogo, Jax também não, Malfit não, Samira não, Sheen não. Temos também ajustes em diversos itens, uma runa e nas torres. É, pra mim só o Jax ali. E pra fechar, estão chegando essas novas... Duas opções que eu pensei. Suporte seria a opção, já que eu não teria que... Não impactaria tanto o Fidano no início de jogo, né? Acredito eu. Só que eu ia pecar muito no roaming, apanhando muito no roaming de início. E a outra opção, top lane, que aí é mais x1 lá e tal. Eu precisava aprender um campeão só e colar lá no top. A partir de agora, depois que você entrou na fila para achar uma partida, ou depois que a partida foi encontrada, se você sair dela, você pode ser penalizado. Inicialmente, sendo bloqueado da fila, e isso pode evoluir até o seu banimento. Em mudanças de sistema, temos ajustes nas torres, que algumas delas vão ficar mais tanque. Especificamente a do top e a do mid. Até a marca de 5 minutos, elas tomavam apenas 75% do dano. Agora tá sendo ainda mais reduzido. Ao mesmo tempo, a T1 do bot vai ficar mais fácil de derrubar. Isso porque agora, quando tiverem múltiplos campeões próximo dela, ela vai ficar menos tanque do que ela era. Essa mudança tá sendo implementada pra forçar os times do competitivo a manterem a sua bot lane no bot. Mantendo o 2v2 padrão que a gente... Dependendo do adrift, né, velho? Todas as vezes, é... A mudança do loco acontece por causa do competitivo, né? Já o adrift não. Vai de acordo com o que eles querem. Isso significa também que pras filas ranqueadas, especificamente, você ter um campeão no bot que consegue, com mais facilidade, colocar os minions embaixo da tua inimiga, vai te dar um resultado melhor daqui pra frente. Ou pelo menos é o que a gente espera. Já que agora, pegar as placas ficou mais fácil. Agora, a mudança mais surpreendente desse patch, a gente vê agora que são ajustes na experiência de novos jogadores. A Riot Games decidiu que agora, quando você estiver nas suas primeiras partidas de LoL, tenha uma chance de você encontrar bots, mesmo você colocando, para não jogar contra eles. Ou seja, estou começando a jogar LoL, quero jogar contra jogadores, entrei na fila, caí contra bots. A Riot Games não vai ser a primeira empresa a fazer isso, tem muitas que fazem, mas, sinceramente, é uma prática meio deprimente. Você tá lá jogando sua partida, daí você percebe que você tá indo super bem, pegando vários abates. E aí, quando você presta um pouco de atenção, você percebe que, na verdade, aquele jogador... Tá, é porque, vamos lá. Por que eu concordo? Porque, normalmente, quem joga essas normal game é quem tá iniciando, entendeu? Então, meio que pro cara, ele não percebe que é bot, cara. Não percebe. Tanto que eu joguei um... Eu joguei uma partida de Free Fire a primeira vez, pra fazer um negócio, e eu só percebi que era bot, depois de, tipo assim, ter matado 10. Eu falei, ah, né, isso aqui é bot, é muito ruim que essa galera. Aí, depois, eu confirmei que era bot. E me pergunto por que a Riot Games tá fazendo isso. Será que o fluxo de novos jogadores tá baixo, a ponto de você não conseguir colocar novos jogadores contra novos jogadores? Dito isso, essa mudança é focada em jogadores que tem 5 partidas ou menos de LoL. De qualquer forma, você acha que essa é uma mudança boa? Agora, vamos lá pros campeões nerfados nesse patch. São 17. Eu gosto, tá? Olha a Aurora, cara. Vocês viram a Aurora? Eu quero fazer um vídeo sobre a Aurora. Não sei qual que é. No total, começando com a Aurora. Ela, que teve o dano do seu ultimate nerfado anteriormente, agora tá tendo seu alcance diminuído, permitindo que ela pule menos longe quando ela usar ele. Se você não sabe, a Aurora tem 3 dashs. Um no W, que ela pula e fica invisível. O E, que ela taca magia pra frente e dá um pulinho pra trás, que também permite ela pular paredes. E ela tinha um pulo também no R, no ultimate. E ela ainda tem isso. A diferença é que agora com R, ela não consegue pular mais as paredes mais grossas. É o dano? Outro ajuste importante também, que a área do ultimate dela vai durar menos tempo. Então, se você tinha um tempo limitado pra encostar uma parede e teleportar pro outro lado, agora esse tempo foi ainda mais reduzido. Agora o Azir, que tá recebendo a skin de advogado nesse patch, que é uma skin muito maneira, agora está sendo nerfado. O Riot Games tá tentando reduzir um pouco a presença dele no competitivo. Ela tá fazendo isso mexendo no W do boneco, que agora vai ter um pouco menos de dano. Mais um patch, mais um nerf no Quark. Agora, tanto o Q dele, quanto o R, tiveram seu dano diminuído. O Quark é um campeão que tá muito fraco nas filas ranqueadas. E agora vai ficar ainda mais. E temos nerfs também no Ivory, por conta da presença dele no competitivo. Agora ele vai conseguir dar menos escudo pro chameleiro, pra ficar menos lentidão quando o escudo dele estourar. Dito isso, o dano dessa habilidade não foi modificado. E o sol não está mais brilhando tanto na Leona. Agora, a armadura base dela vai ser reduzida. Ela que se beneficiou demais daquela meta onde todo mundo tá rushando o Barmog. O item foi nerfado, e agora ela tá sendo nerfada diretamente. Outra jungler super presente no competitivo é a Lilia, que agora vai ficar enfraquecida na passiva e no Ultimate. A passiva dela agora vai causar menos dano. Ô, tá forte aqui no Adrift, tá? Meu irmão do céu! Talvez o melhor AP na jungle, tá? No Adrift. Por causa que agora teamfight é muito importante, cara. E aí ela começa a pular, e ela tomou buff aqui. Aqui ela não tomou nef, ela tomou buff. E aí ela começa a correr, pular lá no meio de todo mundo, mas tem que saber jogar. Não é qualquer um que joga com ela não, tá? Mas tá forte demais. Quero ver... Eu vou fazer a tier list da jungle ainda, quero ver como é que ela vai ficar. Pô, eu tô achando que... É. Tô achando que era só aquilo mesmo, hein, cara? Que triste. Pra gente não perder tempo aqui assistindo o vídeo todo, até porque a gente não joga o PC, eu vou dar uma olhada só no Jax. E na verdade eu quero esse vídeo, se você assistiu até aqui, pra você me dar uma seguinte dica, cara. Se eu for pular o PC, qual lane eu começo, cara? Eu joguei algumas partidas lá, pra não falar que eu não joguei, eu joguei uma de Darius, eu lembro. E eu gravei aqui pro canal ainda. Foi a primeira vez que eu estive em contato com o Lo PC. Aí depois eu joguei mais duas partidas de EZ lá. Só que, velho, eu comecei a jogar com uma galera que jogava bem lá, e eu não fazia nada. Eu só era estompado o tempo inteiro. Acho que a DC é uma péssima escolha, tá? Se você fosse começar hoje, você que era do Lo PC, que lente você começaria, hein, cara? Deixa eu ver aqui o buff do Jax, que é uma lane que eu acho que vale a pena começar, entendeu? Agora, se liga nos buffs que estão chegando pro ultimate do Jax. Saúde, gosto. O ult do Jax tem uma parte passiva e uma ativa. Passivamente, a partir do momento que você tem um ponto no seu ult, a cada três ataques você causa um grande adicionado mágico no contato. Isso está sendo aumentado, o valor base. Além disso, quando você pressionar ele, você ganha armadura e resistência mágica, independente do número de campeões e inimigos perto de você. Agora, quanto mais boneco inimigo tiver por perto, você ganha um valor extra. E isso tudo está sendo melhorado. Ou seja, de modo geral, teremos um Jax daqui pra frente um pouco mais tanque, agora principalmente nas TFs. Falando em top lane, temos buffs no Jace também. Interessante, interessante. Então, o Jax vai estar buffado. Eu não sei se tem outros counters de Jax. É porque no Odd Rift não tem muito counter de Jax. Acho que o maior problema dele é a Fiora no early game, mas depois ele consegue passar o jogo também de volta, bem tranquilo. O resto não dá tanto problema pra ele. Antigamente, a Gwen dava muito problema pra ele, mas esse novo Jax agora está estourando a Gwen de um jeito absurdo também. É porque o tempo que ele bate é muito rápido, tá? O Jax que está puxando a P aqui no Odd Rift. O Jax pra mim é um dos melhores top laners ainda, cara, de longe. Só não estou jogando com ele por causa que eu enjoei. Não é que eu enjoei, é porque já está mais 3x7 também. Não tem porque subir mais nada com ele, nada do tipo. E aí eu estou querendo chegar mais 3x7 com o Sion. Mas o Sion também ali perto do challenge está chato de jogar. Não carrega tanto e está acabando jogando de cabelo a maioria dos jogos, tá? Pra quem não está acompanhando. Mas vamos ver pro LoL PC. Vocês acham que eu pego o Jax no LoL PC e vou com ele no top? Ou as partidas top são muito chatas? O que vocês acham? Por causa que lá a lane é longa, né? E nem tem o portal Hextech. Então é meio que um x1 meio eterno lá no top. Às vezes você acaba, você nem saiu do top e acaba o jogo, entendeu? O que vocês acham? Ou eu, sei lá, jogo uma partida em cada lane pra me adaptar, coisa do tipo. Lembrando que cada partida é gigantesca. Quero a opinião de vocês, mas tenho um plano de jogar um pouquinho de LoL PC aí pra ver se eu me adapto rápido ou se eu não adapto e como é que seria essa trajetória pra lá, beleza? Beijo pra vocês, vou nessa, até mais, falou, fui!